E gravando Tá nervoso? Só ganhar um pão melão, desse tamanho Eu comi dois pedação, senhora, desse tamanho o pedaço É, eu cortei ele no meio pra pegar as partes pra tia maior Por isso que eu passei mal, achei a mão de pete, uma do gato e nem eu só acho E nem me dei Nem me dei Sabe? Nem me dei Tá dormindo, né, meu? Você comeu quantos pão com maionese de madrugada, até, né? Comi de uma do cara comi em 10 horas, um, uma pete e um todinho Que tamanho de pete? Não, é uma pete e dois tomando Salve, galerinha que assiste o nosso canal Tá, ouve Salve, galerinha que assiste o nosso canal Vocês tão firmezinhas? Nós estamos aqui pra fazer o que, Tainá Lima? O quadro novo O quadro novo de trollagens que nós vamos tentar trazer toda semana Como vai funcionar isso? Posso falar? Não, a gente vai... Mas primeiro, nós vamos apresentar pra vocês a Bug Good O que é Bug Good, Tainá, parecida Rodrigues de Lima? Que é um calabona Que é uma loja da China Que vende roupas, acessórios, maquiagem Que mandou alguns presentinhos pra nós Pra mostrar pra vocês como é bom os produtos Como chega, enfim Eu ganhei o moletom super foda Da Banggood Se a gente abrir aqui Você vai ter esse detalhezinho super foda Tem um gorrinho super foda Lá no meu Instagram vai ter uma foto Mostrando como ficou no meu corpo Esse moletom Acessem o meu Instagram aí pra vocês verem como ficou a molecada Ou vocês meninas, se vocês querem dar de presente pro seu namorado A Tainá também ganhou No meu Instagram a mesma coisa Vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês Eu ganhei essa blusinha Ela é muito fofa Assim eu acho que não vai dar pra ver direito Ganhei um vestido Também tem uma foto lá Ganhei esse chouca Que eu queria que eu não tinha E essa blusinha super mara Que eu acho que eu achei E essa blusinha aqui Essa blusinha aqui, ó Muito bonitinha também Se você quer adquirir os seus produtos da Banggood Vai ter o link de cada produto Que a gente apresentou aqui Vai ter aqui na descrição E o site completo da Banggood Também vai estar aqui embaixo Basta você acessar Fazer o seu pedido lá Que o seu dinheiro vai ser bem investido Nas roupas de lá Certinho? Certinho Hoje nós viemos e fizemos aqui O quadro novo aqui do canal Esse quadro novo vai funcionar da seguinte maneira Nós vamos escolher várias pessoas Para serem trolladas por telefone Como vai funcionar? A Tainá vai apresentar algumas palavras Que vai estar escrito nesse caderno aqui Eu vou ligar para minha mãe Falando que eu fui preso E a Tainá vai ter que mostrar as palavras Que eu vou ter que encaixar E falar para minha mãe Eu sou um cara muito estúpido E eu consegui corromper o vídeo Onde eu falava que a Tainá também Vai fazer a trollagem por telefone Não sou eu Quando ela for fazer a ligação Eu vou dar as plaquinhas para ela fazer a trollagem E vamos fazer essa trollagem fumegar Para a gente continuar com o quadro aqui no canal Então, deixa o seu like Vamos bater 15 mil likes Desse vídeo aqui Vamos começar então Vou ligar para minha mãe Alô? Mãe? Oi, filho Tudo bem? Eu tô Certo, você tá? Então, mãe Eu preciso te falar uma coisa Pode falar, talvez Ô, 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 mãe Você vai ficar bravo comigo? Não sei Depende do que você fez Então, mãe Eu fui preso, mãe Ah, Gabriel É sério, mãe Eu fui preso Ah, não sei, mãe Eu tava na rua andando Aí o cara chegou E meteu um algema em mim, mãe Ah, ninguém apontei Foi nada O que você apontou, moleque? Eu não apontei nada, mãe O policial fez isso comigo Ele chegou e me alge... É sério Ele olhou na tua cara Ele olhou na tua cara E falou assim, vou te prender Não, não Primeiro ele me revistou Ele fez uma revista em mim E achou alguma coisa? Não, mãe Não achou nada Então Então E ele pegou no meu saco, mãe Você acredita? É, mas Mas isso é normal Ele se nega mesmo Ah, mãe Ele apertou Nossa, doeu, mãe Ah, mãe Nada Não, sabe o pior É que ele pegou no meu saco E eu gostei, mãe Não, não É sério Não, eu vou Você vai ficar brava comigo? Claro Eu já tô Eu tô nervosa Eu tô brava Tu tá esperando O que aconteceu? Ah, que ele achou Gabriel Ele achou droga comigo, mãe Ah, Gabriel Vai cagar, né Que ele achou droga É, mãe Ele achou droga comigo E eu Eu fui pra delegacia Não, mãe Eu preciso de Não, olha Calma Eu preciso de ajuda Você paga a fiança pra mim, mãe 5 mil Mãe, eu preciso de ajuda, mãe Eu tô na delegacia Tá, mas tá Na delegacia Eu não sei Eles me deixaram ver Ah, então deixa eu falar com alguém aí Não, eles estão lá Eles vão me bater, mãe Não, não vão te bater Será que eu não quero Eu não quero Eu não quero saber onde você tá Pelo amor de Deus Eu tô na delegacia Eu já falei pra você Eu preciso de 5 mil, mãe Tá, só se eu tirasse dinheiro da bunda Hoje eu vou arranjar 5 mil reais Se você tá pego com droga Se você tá pego com droga Você tá mais porque você merece Filho da puta De onde você viu Ser pego com droga Se você não usa essa porcaria Ô, mãe Pra que fazer isso, mãe Pra que fazer isso? Pra fazer uma coisa errada Não, mãe Para Eu sempre Não Cal Cal Respira Não, você tá de sacanagem comigo Lógico que não, mãe Respira Eu preciso de 5 mil, mãe Pra eu sair daqui Eu juro que eu tô saindo Não, eu não sei, mãe Ele não quer falar pra mim Onde que eu tô, mãe Não, mãe Ele vai meter a bica em mim Eu tô Não, mãe Não fica brava comigo, não Traz 5 mil Hã? Tá, mãe Também não sei Mãe, meu dinheiro Pelo amor de Deus Não me fala Eu preciso saber Onde você tava pra mim Aí Mãe, tô zoando você Tá, tchau Tá, senhora da puta Que maldade De coração Dessa pessoa Ai, caralho Agora a gente vai ligar Pra mãe da Tainá Mas Pessoal, eu vou postar isso Nesse vídeo Bater 15 mil likes Fechou? Então deixa o like aí embaixo Comenta E compartilha o vídeo E não esqueça De comentar E de tê Tchau, mãe Aquele beijo Mua Aquele beijo